Olá, eu sou a Elane Leão e estamos começando mais um programa Positivo.com aqui na nossa casa, a Casa do Povo, na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Hoje, com a participação bastante especial, que é o nosso amigo deputado Rony Neymer. Obrigado, Rony, por ter aceito o nosso convite no nosso programa. Obrigado a você pelo convite e oportunidade de cumprimentar todos os telespectadores do programa Positivo. Jóia! Deputado, aqui o seu gabinete é um gabinete abençoado. Nós estamos vendo aqui como o senhor realmente gosta da proteção divina, da proteção espiritual. E o que leva o senhor a realmente ter essa crença tão forte que mostra para as pessoas que o senhor realmente é um verdadeiro homem de Deus? Bom, na verdade, eu venho de uma família humilde e que minha mãe semeou no coração de todos nós. Esse respeito a Cristo, a Trindade Santa, e aqui são apenas imagens, mas a simbologia é muito importante. Tem uma fé muito grande, uma devoção muito grande à Nossa Senhora. Professo a minha fé católica, mas respeito todas as denominações religiosas. O importante é a gente acreditar em Deus, que esse Deus que é amor, é piedade, é compaixão, é misericórdia, Ele possa estar presente, independente do credo, independente de qual denominação religiosa, em todos os corações. E com certeza a sociedade será mais justa e principalmente o jovem terá um alento maior. Porque eu sempre tive sonhos, eu sempre quis ser alguém na vida. E foi através dos sonhos que eu resolvi vir à Brasília, buscar os sonhos que eu tinha, e Deus no meu coração presente me ajudou muito, para não cair nas encruzilhadas que a vida põe, de droga, de bebedeira, de coisas erradas. E eu agradeço muito a Deus, todos os dias em especial, Nossa Senhora que eu sou devoto, por ter me coberto com o seu manto sagrado, e ter me colocado naquela posição de encruzilhada entre o bem e o mal, por estar sempre pelo lado do bem. Não que eu seja melhor que ninguém, tenho meus defeitos, tenho meus pecados, sou solteiro, gosto de um pagode, forró, namoro, beijo na boca, igual a todo mundo. Mas eu prefiro, na minha vida pública, ser uma pessoa que procura sempre o bem das famílias, que é a coisa mais importante que nós temos na vida, a família. Precisamos trabalhar para o fortalecimento das famílias, e consequentemente, aí sim mudaremos a sociedade, mudaremos o mundo. Deputado, o senhor, sem dúvida alguma, é um exemplo para muitos jovens, porque o senhor defende e respira o esporte, o senhor defende a cultura na nossa cidade, o valorizar o artista local, e eu queria que o senhor contasse para a gente um pouquinho as experiências que o senhor teve enquanto administrador em Samambaia, no Recanto das Emas, secretário de obras, sem dúvida é porque o senhor é competente no que faz, porque senão o senhor não estaria sendo convidado tantas e tantas vezes ao ponto de assumir recentemente a Brasília Tour também, o senhor chegou a ser presidente lá. Conta para a gente, para esse jovem que está nos assistindo, que vale a pena acreditar, mas vale a pena também investir em você, acreditar e correr atrás do seu sonho, como o senhor fez. E sem dúvida alguma, todas essas experiências, o senhor teve sempre atitudes positivas lá. Essa experiência ajuda o senhor aqui hoje, na Câmara Legislativa, a fazer a diferença como deputado? Ajuda muito. Primeiro que eu cheguei em Brasília, em 87 para 88, com o sonho de me tornar arquiteto urbanista, para filho de uma família humilde, minha mãe costureira, e ralei muito, gritei numa feira, me formei arquiteto, não tinha emprego, virei vendedor ambulante, aí conheci o governador Roriz e fui convidado para trabalhar na sua equipe para fazer o projeto do Paranuá. Aí fiz vários assentamentos, aí depois teve um concurso, passei no concurso do GDF. Nesse período trabalhei no Ministério da Agricultura, trabalhei no Prodazem como estagiário, e aí comecei a trabalhar assentando invasões, remanejando invasões. O Recandazemas foi uma delas, a última. Aí lá conheci o deputado Filipe L, conhecia dos programas de invasões. O deputado Filipe L me convidou para trabalhar na sua equipe. Trabalhei, fui candidato a primeira vez, não fui eleito, fiquei na suplência. Aí trabalhando com o Filipe L, ele me deu oportunidade, junto com o governador Roriz, ser administrador de Samambaia. Aí fiquei lá um tempo, fizemos um trabalho muito legal de valorização do ser humano, da família. Depois fomos para o Recandazemas, aí fomos candidatos, depois do Recandazemas, fomos eleitos no primeiro mandato. Aí o governador Roriz e o Filipe L me convidaram de novo a ser minha Secretaria de Obras, onde pude conhecer o Distrito Federal por dentro. Não só a parte urbana, também a parte rural, tanto que tem tanta coisa importante, e descobri que há grandes obras que efetivamente são importantes para o DF inteiro. Para mim, o que eu acho é o seguinte, não perca nunca seu sonho, você que é jovem, acredite, mas principalmente trilhe sempre o caminho do bem, trilhe sempre o caminho da família, trilhe sempre o caminho de ajudar o próximo. Porque existe um ditado que o deputado Cauí me ensinou, que disse o seguinte, a semeadura é livre, mas a colheita é certa, você jovem que está me ouvindo. Você pode ter planos, porque Deus tem planos para você, mas Ele deixa espaço grande para você fazer seus planos, que é o que a gente chama de livre-arbítrio. Agora, o que você plantar, você vai colher. Se plantar arroz, colhe arroz. Plantou feijão, colhe feijão. Se você plantar seriedade, honestidade, trabalho, perseverança, determinação, amor ao próximo, você vai colher isso. Se você plantar coisas erradas, infelizmente a vida vai te cobrar isso também. Muito bem, deputado. Realmente uma lição para todos nós, jovens, jovens que estamos buscando o nosso caminho e é isso. Sem dúvida alguma, o caminho do bem é onde vai ter o sucesso maior, porque a porta é larga, né? Mas a estreita é muito melhor, porque o sucesso vai vir sem dúvida alguma. Para encerrar o nosso programa, deputado, eu não posso deixar de pedir para o senhor falar de três projetos de leis que eu achei interessantíssimo, que é de autoria do senhor, que o senhor está aí buscando para poder implementar, que um vem ao encontro do que o senhor realmente respira e fala, que é a família, é valorizar a família, o idoso, porque é a questão de dar gratuidade nos restaurantes comunitários para os idosos, não é isso? É muito importante, porque você jovem que está nos ouvindo, você é telespectador, independente de ser jovem. Só tem uma chance de a gente não chegar na terceira idade. É morrendo antes. E todos nós esperamos chegar na terceira idade. E é preciso, hoje em dia, quantos idosos, mau dinheiro, aposentadoria que recebe, consegue comprar os remédios? Estão estando bem alimentados no restaurante comunitário, já que idosos podem andar de ônibus de graça, que possam comer também de graça. E o governo banque, porque hoje em dia, nesse país de miséria, uma pessoa que consegue chegar nos seus 60, 70, 80 anos, é um herói, merece de nós todos o respeito. Por isso que a gente apresentou esse projeto de lei. Ele respeita a sabedoria e sabe que valorizando o idoso, com certeza está beneficiando, porque quantos idosos o senhor deve conhecer aí nessas andanças que te dão, e às vezes em uma palavra, grandes sabedorias para contribuir aqui para a tua gestão enquanto deputado, né, o Rony Neyman? E a outra questão é a engenharia, esse projeto de lei que envolve, é como se fosse uma consultoria que o governo pode oferecer para a comunidade. Me conta um pouquinho dessa história. Bom, na verdade, hoje tem a defensoria pública. Quando uma pessoa humilde, uma pessoa carente, precisa do advogado, ela vai até os órgãos da defensoria pública e ganha o advogado gratuito. Nós queremos também engenharia e arquitetura pública, ou seja, o governo presta os arquitetos e engenheiros que são concursados, ou de ONGs, como o CREA, que foi um grande parceiro nesse projeto, várias outras entidades, o IAB, o Sindicato dos Engenheiros, o CENG, para que a gente possa prestar esse serviço. Porque muitas vezes a pessoa acha que colocar ferro demais está fazendo sua casa segura, e muitas vezes não. Ferro pode encostar um no outro, oxidar, e aí o ferro parte, aí a casa cai e pode machucar a família. Então, o projeto pode ser desenvolvido de tal forma onde possa cada um ter seu espaço. Então, nós queremos também ofertar. Assim como tem vários, o médico gratuito na rede de saúde, nós queremos que a população carente também tenha acesso ao arquiteto e engenheiro de forma de graça. Não só para projetar, mas para acompanhar também a construção de sua casa, de sua residência. Parabéns, deputado. Eu, para encerrar, realmente, estou aqui muito, muito feliz, transbordando de alegria de saber que nós, jovens, temos referências como o senhor. Homens de bem, homens de caráter, homens que fazem Brasília acontecer da melhor forma. Não só aqui no Distrito Federal, como em nosso país. O senhor é referência de grandes coisas que o senhor realizou, o senhor sabe disso, para a nossa juventude e para o nosso Brasil. Obrigada, deputado. Sem dúvida, gente, ele é um Google para todos nós, internautas, de grande sabedoria e simplesmente de grandes realizações. É por isso que nós temos o carinho por este deputado e o respeito pelo que o senhor é e pelo que o senhor faz por nossa cidade. Parabéns, você que esteve com a gente, mande sua mensagem, continue mandando os seus vídeos. Gente, tanto vídeo bacana no YouTube, legal, interessante. Continue mandando, porque nós vamos transmitir no nosso site também. Participe, saia dessa acomodação e seja como o nosso deputado Ronei Neme, um homem positivo. Fiquem com Deus e até semana que vem. Beijo. Transcrição e Legendas Pedro Negri